tá valendo, tá valendo aí esse vídeo aqui diretamente de Nova Viçosa aí no circuito sul-americana que é o prefeito que está acompanhando um momento de samba legal meu rubis floreano no meu doutor Manel, tá Manel, feliz que essas pessoas estão aqui, no nome do governador vamos, que ele está pedindo pra sair vamos, vamos